Está no ar! F1 Mania em ponto! Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar. Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que está sempre aqui trazendo um pouco do mundo da Fórmula 1 para você. Conteúdo do site F1mania.net. Aproveita para entrar lá para ficar ligado em tudo que está rolando no universo do esporte ao motor. E claro, segue a gente nas redes sociais, sempre procurando por arroba site F1 Mania. Vamos que vamos! Muito prazer! Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começa! Começando mais uma semana aqui. E olha, Garcia, é Race Week. Enfim, chegamos. Né? Essa temporada marcada por vários períodos longos de descanso. Né, Garcia? E culminou com um feriadão ainda. Então, todo mundo chegando com bateria em 100% aí para essa semana. E olha, vai precisar até, viu, Garcia? Porque vamos descarregar toda essa bateria durante a madrugada, já que os treinos, corridas, qualificação, é final de semana de sprint, né? Então, acontece tudo na madrugada aqui, culminando com a corrida às 3 da manhã do domingão. E a gente vai falar sobre o GP de Las Vegas no primeiro bloco, porque no segundo, Garcia, a Ferrari, né? Ela mira uma recuperação, né? No GP de Las Vegas, depois de ter enfrentado dificuldades no Brasil. E aqui vou até dar um spoiler, Garcia. Eu assisti, né? A corrida nesse final de semana. Aliás, tinha muita coisa aqui. Não tinha nada para fazer. Um monte de tempo disponível, né, Garcia? Assisti algumas corridas, entre elas o GP de Las Vegas. E foi, a gente, lembrei bem o nosso comentário na época, foi um marco ali de divisão, né? Porque foi um final de semana que o Leclerc mostrou a força da Ferrari de novo, né? Se você lembrar ali, ele chegou a liderar a corrida, né? Depois perdeu a liderança para o Max. Aí teve um erro, perdeu ela para o Pérez, depois recuperou. Enfim, já me estendi aqui, mas é isso. Ferrari buscando a recuperação no segundo bloco. E no terceiro tem as rapidinhas, Garcia. E aqui tem FIA, tem o GP de Canadá mudando de data. Tem também a Ferrari falando sobre a contratação, ou não, do Guanio Zul, Garcia. E, para fechar, a Haas não vai poder usar o Berman no teste de novatos depois da temporada em Abu Dhabi, Garcia. Beleza. Sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje. Dia 18 de novembro de 2024. O podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, então, para a gente abrir essa edição de hoje do nosso F1 Mania em ponto por aqui. E estamos em Race Week. Pois é, depois de tanto tempo. Essa temporada tem, inclusive, sido marcada por sequências grandes de corridas, né? Três corridas, depois intervalos longos. A gente teve não só as férias da Fórmula 1, como antes do GP do México. Tipo, a gente, dos Estados Unidos, na verdade, a gente teve um mês sem corrida. Depois, agora, três semanas sem corrida. Então, tem sido assim nessa temporada 2024. Mas, essa semana, temos Grande Prêmio de Las Vegas. Uma clássica corrida de rua, porque, sim, os carros correm exatamente nas ruas de Las Vegas. Como o Gavi até chama no texto dele aqui, a cidade do pecado, com toda aquela atmosfera e tudo mais, porque as pessoas amam Las Vegas. E é o que a gente tem nessa semana aqui, ó. Ó, Grande Prêmio de Las Vegas, com atividades já começando na próxima quinta-feira. Isso, pelo horário de Brasília, tá? Quinta-feira, às 11h30 da noite. Das 11h30 à meia-noite e meia, tem o treino livre 1. Aí, na sexta-feira, já, das 3h às 4h da manhã, a gente tem o segundo treino livre. Aí, a gente parte, depois, pra sexta-feira à noite, onde a gente tem, das 11h30 à meia-noite e meia, de novo, o terceiro treino livre. E, das 3h às 4h da manhã, tem qualificação, tem formação do grid pro Grande Prêmio de Las Vegas. Enquanto que, no domingo, a gente tem aí, às 3h da manhã, a corrida, o GP de Las Vegas, que, sim, pode decidir o título mundial de 2024. E, assim, é a reta final da temporada. A gente tá indo pra última trinca aí, que tem algumas emoções em pista pra rolar, né, Gavi? Ah, tem, tem sim, Garcia. A gente tem, ó, Las Vegas pode dar o título pro Max Verstappen, né? Você acabou de falar, mas eu acho que é o fundamental aí. Tem também o futuro do Sérgio Pérez, cara. E, assim, quero destacar aqui, Garcia, que eu já dei uma... Dizendo que eu assisti a corrida, né, mano? E, ó, eu, a conclusão que eu tirei ontem, porque o Pérez teve uma temporada de 2023, mais ou menos, mas ali foi meio que Vegas, cara. Se a gente lembrar, ele teve aquela oportunidade de ultrapassar o Leclerc, faltando 5 voltas, que o Leclerc errou, aí ele passou. E aí o rádio pediu pro Max, ô, Max, dá uma forcinha aí pro Pérez, você lembra disso, Garcia? E o Max não deu. Lembro. E aí o Leclerc acabou fazendo ultrapassagem. Então, foi um começo meio que do fim ali, já também, do Sérgio Pérez, Garcia. E aí, voltando pra esse ano, ele chega numa situação até pior, né? Acho que agravada, né? Agravada por todo um ano muito ruim. Então, apesar da gente ter aí, digamos que uma definição sobre o futuro do Pérez, né? Tivemos o patrocínio da Kit Kat, que garantiria a permanência dele. Eu acho que também, né, o futuro dele é uma coisa que tá em jogo, sem contar, Garcia, essa ascensão do Leclerc, né, cara? O Leclerc que segue aí numa ascensão, a melhor fase dele da Fórmula 1. E acho que terminar o ano, a gente tem mais três ruídas, terminar o ano nessa posição, dessa forma, né? Em ascensão. E podendo até, quem sabe, conquistar aí o vice-campeonato, né? Dependendo dos resultados do Norris, Garcia. Sim. Seria um grandissíssimo trunfo. Então, tô muito focado nisso também, Garcia. É. Continhas rápidas, tá, Gavi, sobre esse grande prêmio de Las Vegas, o que que acontece? A gente tem nesse momento... Ó, meu... Tava fazendo papel aqui, meu papel até caiu. A gente tem nesse momento aqui, 393 pontos pro Verstappen e 331 pro Lando Norris. Isso significa o quê? Que são 62 pontos em disputa, ok? Em disputa não, de diferença de um pra outro. Verstappen tem a mais que o Norris. E depois do grande prêmio de Las Vegas, vão ficar faltando Catar e Abu Dhabi. No Catar, a gente tem corrida sprint, né? Então, depois de Las Vegas, a gente vai ter 60 pontos em disputa. 25 por cada corrida, 8 pela sprint e 2 pontos de melhor volta. Então, vão ser 60 pontos. Isso significa que, pra que o campeonato não se decida em Las Vegas agora, nesse final de semana, o Norris precisa fazer 2 pontos a mais que o Verstappen. A coisa mudou. É obrigatório agora que ele faça 2 pontos a mais que o Verstappen pro campeonato continuar aberto. A gente... É 2 ou é 3, Garcia? 2, ah, bom, a gente tem que ver aqui, eu tô falando de empate, né? Ele tem que fazer mais que 2 pontos... É, teria que ser 3. Ah, é, pelo número de vitórias, isso mesmo. Então, 3 pontos. É, foi isso que a gente falou desses 2 pontos e depois eu pensei, mas aí ele vai empatar em vitórias e aí não vai empatar em vitórias, porque o Verstappen tem bem mais, né? Exato, exato. Então, são 3 pontinhos, 3 pontinhos. Aí, então, ele precisaria abrir esses 3 pontos em Las Vegas agora, nesse final de semana, pro campeonato continuar aberto. Ou seja, basicamente, se for brigando pelas primeiras posições ali, o Norris basicamente tem que chegar na frente do Verstappen, primeiro e segundo, segundo e terceiro, terceiro e quarto, quarto e quinto, ali pra baixo começa a ficar um pouco mais apertado as trocas de posições, as trocas de pontuação ali, né? Mas, é isso. Dá pra acreditar nesse cenário, Gavi? Eu acho que o Norris já pode até ter entregado as cartas, porque a gente tem outras coisas em disputa, mas a disputa principal ainda é título mundial de pilotos e sempre vai ser pra gente. É, pra gente vai ser, Garcia, mas eu acho que eles já jogaram as cartas, assim, publicamente até, teve declarações aí da equipe dizendo que nunca pensou no título, né? É verdade. Não teve? Teve o próprio Norris também falando alguma coisa nesse sentido, que meio que não era o objetivo e tal, enfim, eu não creio mais nessa possibilidade, né? Até porque, Garcia, o Verstappen, ele não tá mais no fundo como ele esteve já na temporada, dá pra dizer isso, né? Depois da vitória do Brasil, o carro também já não é o mesmo, o Verstappen também já não é o mesmo, então, na época que ele teve ali, de repente, uma chance de, de fato, subir a liderança, né, e não vou dizer checkmate, porque eu acho que pra dar o checkmate no Verstappen é meio complicado, assim, mas, né, de botar ali uma vantagem boa e ter um pouco de, digamos, de tranquilidade, ele perdeu. Então, pra mim, agora já é Verstappen, cara, a gente já tá numa... no momento mais Verstappen de novo, e até por isso, porque se você for pegar isoladamente o RB20, eu não boto fé no RB20, mas eu boto fé no RB20 com o Verstappen, Garcia, acho que ele chega com tudo em Las Vegas de novo, né, ano passado ele foi muito bem, corrida excelente do Verstappen, esse ano tem tudo pra ser de novo aí, acho que chega como o grande favorito, Garcia. É, então, aí fica difícil. E aqui a gente tem uma outra disputa, que, inclusive, no segundo bloco a gente vai falar sobre uma outra ótica dessa disputa, mas que é algo que, assim, a gente vai ter, acredito eu, uma clareza muito grande agora, nesse final de semana, que é a disputa do Mundial de Construtores. A gente vem numa diferença aqui, que é a seguinte, a McLaren tem 593 pontos, a Ferrari tem 557, a Red Bull tem 544. O que a gente tem aqui? Uma diferença de 36 pontos entre Ferrari e McLaren e uma diferença de 13 pontos entre Ferrari e Red Bull. Lembrando que a distância aqui já da McLaren pra Red Bull, que é a terceira, são 49 pontos. Quando a gente fala de campeonato de construtores, geralmente ele vai lá ser carregado lá pra última etapa, pra penúltima etapa. Por quê? Porque as distâncias são maiores, né? Pra você ter uma noção, a gente, quando pensa em uma corrida, uma só equipe pode marcar 44 pontos numa corrida. O que significa que, é claro que a gente tem, em caso de sprints, pode ser um pouquinho mais, pode ser 52, pode ser 52, não, pode ser 59, né? Mas enfim. Sim, se tiver a volta rápida, né? É, não, é porque a gente tem que pensar sempre qual que é o máximo de pontos que uma equipe pode fazer. É primeiro, segundo, mais melhor volta, né? Então, teria que fazer toda essa soma. Mas, pensando que em Abu Dhabi, uma equipe só vai poder marcar 44 pontos, e a gente tem uma diferença hoje de 49 entre McLaren e Red Bull. ao mesmo tempo que o Verstappen pode sair de Las Vegas campeão, a Red Bull pode sair com uma derrota oficial no Mundial de Construtores. Pode, pode, né? Acho que matematicamente, inclusive, pode já, né, Garcia? Matematicamente, matematicamente, tô falando. É, porque moralmente o negócio já tá bem caminhado. É, porque se ela não ficar abaixo... É, moralmente já foi, né? Se ela não ficar abaixo dos... Se ela não ficar abaixo dos 44 pontos, ela tá fora. A própria Ferrari tem esse perigo, porque se a McLaren marca 8 pontos a mais do que a Ferrari, a McLaren também já garante o título Mundial de Construtores nessa etapa agora de... Na verdade, no Qatar, né? Não nesse final de semana, no Qatar, mas a Red Bull pode sair derrotada já. Pode sair derrotada. A McLaren ainda fica pro Qatar, é. Mas a Red Bull já pode sair derrotada agora em Las Vegas mesmo, cara. É, não, a diferença aí é... Pra McLaren é grande, né? E, de novo, cara, assim, um desempenho bom do Verstappen, até já falei que acho que vai ter, talvez, chegue como favorito. Mas já não dá pra dizer o mesmo do Pérez, né, Garcia? Já pelo contrário, cara. Então, nunca dá. Nunca dá, né? Nunca dá. Na maré que ele vem, se você for seguir pelo óbvio, dá pra dizer que ele vai mal. Não é uma corrida fácil, cara. É uma corrida difícil. A Red Bull não tá com um carrão igual tava, por exemplo, ano passado. Né? Eu acho que talvez em termos de carro até seja o ano da Red Bull lá em Las Vegas. Da... Red Bull, tô falando que da... Da Ferrari, disse que eu... Da Mac, Garcia. Da Ferrari. É, eu acho que a Ferrari vinha numa crescente grande e foi muito bem ano passado lá. O carro meio que encaixou também, né? No começo ali. Foi até onde a gente falou, ó, puta, agora sim, Leclerc. Que valeu a pena, né? Lembro que foi um divisor e foi quando a Ferrari começou a andar bem também. Então, seguiria essa linha, né, Garcia? O Pérez indo mal, a gente tendo uma Ferrari relativamente bem, talvez, com os dois pilotos. E a McLaren uma incógnita, cara. Porque, assim, o Piastri também, nas últimas corridas... Não sei, cara. A McLaren não tá igual estava nas corridas passadas. Cinco corridas atrás, né, Garcia? Isso é fato, né? Não sei se é o carro, se as outras já chegaram um pouco mais, se é também alguma coisa a ver com os pilotos, o ambiente. Não sei, mas, de fato, a McLaren já não é a mesma. Então, eu vejo como um ponto de interrogação também, cara. O desempenho da McLaren aí, com os dois pilotos. Claro, vai estar na parte de cima da tabela? Isso é meio óbvio, né? Não vai andar lá tão pra trás, mas a gente tá falando de poucos pontos aí, né? Se você chegar em uma vitória e um quinto colocado, né? Isso mudaria a tabela já de classificação. Poderia mudar, né? Então, acho que o grande ponto de interrogação é como a McLaren chega pra esse fim de semana também, Garcia. É isso que deve definir os rumos aí, porque a Ferrari tá de olho e é sobre a Ferrari exatamente que a gente vai falar, então, nesse nosso segundo bloco. Porque a Ferrari realmente tá ali só esperando o vacilo da McLaren pra conseguir esse eventual título de construtores aí, que seria uma mudança e tanto, seria uma evolução e tanto pra equipe. Mas vamos lá pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui pra gente falar da Ferrari, né? Já que a gente tava falando aqui sobre a disputa do título de construtores, então a gente tem uma Ferrari que sim, tá pensando nisso. Porque, de novo, são 36 pontos. A Ferrari pode pensar em resolver essa situação aí até a Abu Dhabi, né? Só que, em Las Vegas, a primeira coisa que a Ferrari tá pensando é esse recuperado baixo desempenho de São Paulo. Porque a Ferrari acredita que ficou muito abaixo daquilo que ela esperava, daquilo que ela queria. Foram muitas dificuldades. O Leclerc foi o quinto, o Sainz abandonou. Só que o Fred Vassé tá muito otimista pra essa etapa de Las Vegas. Ele falou que, o Gavi até lembrou já, né? Ele falou que no ano passado a Ferrari se apresentou muito bem em Las Vegas. Ele falou assim, a gente pensa no layout, no asfalto. Ele é mais próximo de pistas onde a gente teve bons resultados esse ano. E a gente precisa de finais de semana melhores do que o que a gente teve no Brasil. A gente precisa marcar bastante ponto nas próximas corridas. Ele falou assim, não que eu esteja preocupado com recuperação nem nada, mas a gente precisa de bastante pontos aqui pra quem sabe conseguir esse título aqui, tentando trazer um pouco do que o Vassé tá falando, né? Pra quem sabe conseguir esse título, porque esse agora acaba sendo o foco principal da Ferrari. Pois é, Garcia, é o foco, né, cara? Depois de tudo que a Ferrari fez, da crescente que a Ferrari teve, né? Se você pensar aí de uns anos pra cá, a Ferrari é aquela equipe que ela sempre tá no bolo, né, Garcia? Sempre tá no bolo. E assim, eu tava até pensando nisso ontem, o ferrarista é meio que um sofredor também, né, Garcia? Ele é um sofredor, cara, porque... De vez em quando a Ferrari vai bem pra caramba, mas se você pegar todos os anos e... Enfim, a Ferrari tá sempre no bolo, mas nem sempre chega ali, né? Faz um tempo até que a gente não veio dominar, estamos esperando isso acontecer. E, cara, será que é a hora da Ferrari, Garcia? Se você ver a crescente que a Ferrari teve de 2023 pra cá, e aí durante essa temporada também, o quanto a Ferrari evoluiu a ponto de colocar ali o Charles Leclerc também em evidência, óbvio que isso também tem um pouco... Até nas próprias palavras do Charles Leclerc essa semana aí, tem muito, né, da equipe, tem muito do Fred Vassan, né? Então, eu acho que o caminho agora é o título, Garcia, né? Tá numa crescente, eu acabei de falar aí que na minha visão tá com flechinha pra cima a Ferrari e flechinha pra baixo a McLaren, né, Garcia? Agora precisa transmitir isso, transferir isso pros pontos. E não é difícil, são três corridas, cara, se imaginar aí tirar 12 pontinhos cada corrida, depende muito aí da dupla da McLaren, como a McLaren vai reagir a isso, Garcia. Então, por isso que esse final de semana também é muito interessante. Acho que a Ferrari vai estar em alta, mas acho que ela pode ser surpreendida, sim, por uma McLaren melhor ainda, né? A McLaren esteve muito bem em algumas etapas desse ano, e Vegas, assim, se você for trazer também, cara, tem a retona lá da Strip, aí depois, né, umas chinquenas, escudas, não sei, me parece que é um carro que a McLaren possa, uma pista, né, onde o carro da McLaren possa se desenvolver bem também, Garcia. Boa, perfeito. E ele falou sobre erros, né? Ele falou que a Ferrari tem que se concentrar em não errar pra tentar conseguir brigar por esse título. Ele falou assim, não é que a gente tenha perdido muitos pontos por causa da estratégia, nem foram tantos. Mas a gente fica frustrado quando a gente analisa a temporada inteira, porque em algum momento todo mundo vai poder dizer, ah, se eu não tivesse feito isso, ah, se eu não tivesse feito aquilo, poderia ser campeão, né? E ele falou que o importante nesse momento é evitar dar abertura pro si, porque todo mundo pode vencer corrida. Ele falou assim, a gente tem que se concentrar em evoluir. Ele falou que a Ferrari se sente muito bem quando tudo dá certo, e ele falou que é assim que ele quer que o ano se encerre pra que a Ferrari consiga melhorar na classificação também, Gavi. Pois é, né, Garcia? Erro. Vim de 2008 lá, né? É, e aí é o que você fala daquilo, né? Ah, mas o ferrarista é sofredor. Porque a Ferrari erra, assim, né? Erra, erra. Ela tá ali, né, na frente. Às vezes erra. Às vezes deixa escapar. Já deixou escapar muitos títulos, muitas vitórias, então, nesse fale, né? E é sempre esse medo do ferrarista também, né, Garcia? O ferrarista torcedor tem esse medo de que na hora H ali a Ferrari vai errar, mas eu acho que o retrospecto sob a liderança do Vasseiro é muito bom, Garcia. Muito bom mesmo. A Ferrari tem mudado, né? Inclusive em termos daquela filosofia italiana que a gente falava, né, Garcia? Poxa, aquela emoção italiana toda que às vezes pode atrapalhar ali. Nessa mesma declaração que eu comentei do Leclerc, ele falou sobre isso do Vasseiro, obviamente que não desse mesmo ponto de vista, mas que o Vasseiro é um cara muito estável emocionalmente, estável, né? Sim. Não estável. O cara que mesmo sob pressão, ele mantém a mesma postura, mantém o mesmo discurso, né? Mantém o mesmo diálogo. Então talvez ele tenha trazido aquele pouco de... Eliminado a ansiedade, né, interna da Ferrari, Garcia. E aí, cara, a gente começa a ter um carro bom, né? Ter um futuro bom. Eu acho que isso também é importante, né? A Ferrari sempre é uma equipe que pode despontar como a grande equipe a ser batida nessas novas eras e é sempre conhecida por isso. E aí você junta toda a equipe que ela formou em termos de engenharia, em termos do que a Ferrari vem se desenvolvendo. E aí ano que vem chega o Lewis Hamilton, que vai trazer uma bagagem também. Então eu acho que, além de todos esses fatores que têm funcionado muito bem, né? A liderança do Vassan, o Leclerc como um líder dentro da Ferrari, o futuro também é muito promissor e acaba dando um conforto pra todo mundo trabalhar. Sabe esse lance que a gente falava de um tempo atrás? A pressão é muito grande? A pressão é tranquila agora lá, né? O caminho é muito... parece muito certeiro. De novo, eu acho que falta transmitir isso pros pontos, Garcia. E, de novo, cara, mesmo que esse ano não chegue lá, tem tudo. Porque ano que vem, apesar de 2026 a gente ter novos motores, ano que vem é muito estável de novo os regulamentos. Não vai mudar quase nada. Então a tendência é que a gente siga nessa crescente, né? Então eu acho que a Ferrari vem muito forte também pro ano que vem. Obviamente que a gente está num momento que depende muito das outras equipes também. Mas é importante como a Ferrari se sente e como ela está apostada também pra temporada do ano que vem. E vou só fazer uma observação aqui, porque aí eu estava vendo a análise do Charles Leclerc pra esse fim de temporada, onde ele fala que a pior corrida pra Ferrari, a mais difícil dessas três, vai ser o Qatar. Ele falou que vai ser o final de semana mais difícil pra Ferrari. e ele falou que Las Vegas deve ser muito boa, assim como o Vacer falou, assim como você falou também, Gavi. E ele falou que a Abu Dhabi é neutra. Mas aqui tem uma coisa. A gente fala muito em disputa de título e tudo mais. Tem chance de acontecer uma coisa incrível aqui nessa temporada, que é o vice-campeonato do Leclerc. Ah, mas por que o vice-campeonato do Leclerc é algo tão incrível assim? Porque a McLaren está quase se sagrando campeão de construtores. E o Leclerc, ele está longe do título, já não tem mais chances matemáticas de ser campeão e tudo mais. Ou matemáticas... Matemáticas até tem, mas não vai ser. Né? E... É, matemáticas até teria, ele é o último. Mas ele está muito mais perto de ser vice-campeão do que o Norris de ser campeão. Então são 24 pontos de diferença. Dependendo do que acontecesse, se a gente analisar, inclusive, essa frequência de subida da Ferrari, o que pode acontecer em Las Vegas, que é uma pista que deve favorecer, e que acaba depois, inclusive, depositando um componente emocional pra cima do Norris. Não sei não se o Leclerc ainda não sai vice-campeão dessa temporada, hein? Sim, sim, né? Tem chances, Garcia, acho que tem chances. Tem gente que vive pegando no pé dele aqui, mas... Pois é, né? Eu até, assim, acho que é uma das coisas que a gente tem que observar. O grande cara do fim de semana aí é o Leclerc. Apesar de, assim, não descartar o Verstappen, até coloquei ele lá no começo do programa como favorito. Não sei, cara, não sei. É que o Verstappen, ele é o grande cara, né, mano? Ele é o grande cara. Então, sei lá, eu vou sempre botar ele ali como um dos favoritos, né? A gente não viu um piloto ser tão estável como ele. Hoje é o dia do estável, hein, Garcia? Ele é a terceira vez, mas, assim, a verdade é essa. Ninguém tem demonstrado, né, tanto a regularidade quanto o Verstappen. Então, por isso o Verstappen. Mas se você for pegar numa sequência aí, e até desconsiderando o Brasil, porque também foi um final de semana diferentão, e chuva, e etc, e cancelamento, e tudo. É um final de semana pro Leclerc brilhar mesmo. Sim. Né, pegando ano passado, aí o que foi feito, é o final de semana pro Leclerc brilhar. Agora, ele tem que combinar isso com o Verstappen primeiro também, Garcia. Exato. Com o Norris, vamos ver, né? Depende do desempenho da McLaren. E depende também da postura do Norris, que a gente tem criticado, e acho que, né, com razão, essa postura do Norris aí também nas últimas corridas. E o Piastri, sem dúvida, o Piastri tá muito apagado também, precisa aparecer mais, Garcia. É isso. Bom, vamos partir aqui então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa segunda-feira, começando tudo de novo. E olha só, Gavi, a FIA se pronunciou sobre a saída da Renault como fabricante de motores pra Fórmula 1. O Nicolas Tombazes, ele falou que a FIA não força ninguém a ficar na Fórmula 1, apesar dos investimentos. Ele falou assim, nunca foi a intenção torcer o braço pra alguém continuar na categoria. A gente quer que as empresas permaneçam por vontade própria e não por imposição. Então, assim, deixando bem claro que, ó, quer sair, sai, quer ficar, fica, né? Porque se foi algum tipo de pressão feita pela Renault pra sair, essa pressão, ela não vai ser aceita pela FIA. Foi o que deu a entender aqui o Nicolas Tombazes, só contextualizando pra quem tá ouvindo a gente. A gente aí, a partir da temporada 2026, a Renault, que corre sob o nome de Alpine na Fórmula 1, vai usar motores Mercedes. É isso, Garcia. Ou seja, pressãozinha, se for pressãozinha, até acho que não é, Garcia. Até acho que não é, mas se for essa a intenção, não vai funcionar, né? Agora, assim, uma coisa que também, não sei, a gente falou muito aqui, eu quero ser justo, cara. Assim, a Renault, ela, se ela tivesse mais clientes na Fórmula 1, ela teria mais condições de ter desenvolvido esse motor, né, Garcia? E aí, teve lá um rompimento com a Red Bull, talvez você vá falar, pô, mas ela mereceu o caminho dela, né? Talvez sim, mas lembra que antigamente tinha um lance que uma equipe podia fornecer pra dois motores, pra duas equipes, o motor podia ser de duas equipes, né, no máximo três, e aí com o tempo a FIA foi relaxando isso daí também. Então, isso, assim, foi uma coisa que desfavoreceu a Renault, sem dúvida nenhuma, né? Agora, não sei se a Fórmula 1, a FIA poderia ter feito alguma coisa a favor da Renault, porque, cara, quer ou não, é interessante você ter mais motores na Fórmula 1, né, Garcia? Você perdeu uma fabricante aí de motor, não é uma coisa boa, aí você tá trocando de era, e tudo bem, vai chegar a Ford, né, vai ter aí algumas coisas novas, né? Então, enfim, mas nunca é bom perder, cara, então acho que, não que a pressão deveria funcionar, mas eu fico pensando que talvez algo pudesse ter sido feito ali pra indicar uma equipe, cara, mesmo cliente pra Renault, e isso dá uma força diferente aí. Não é fácil, né, já não é fácil ser fabricante lá mais sozinha, e a Audi vai passar por isso agora também, Garcia, a gente vai ver isso acontecer. Exatamente, é isso. Bom, grande prêmio do Canadá, Gavi, vai passar pra maio, a partir de 2026, pensando aí numa espécie de calendário mais eficiente, a gente tem falado bastante sobre isso, né? O anúncio foi feito pelo promotor do GP do Canadá, que é o Octane Racing Group, em parceria com a Stakeholders, né? Com Stakeholders importantes, como o Governo do Canadá, a Cidade de Montreal, enfim, e entre alguns outros aí, e a ideia é consolidar etapas europeias em um período contínuo durante o verão lá na Europa, e aí você reduz traslados entre os continentes e contribui pra meta de emissões líquidas zero da Fórmula 1 até 2030, né? Pensando aí na redução da emissão pra que fique mais fácil neutralizar essas emissões. Eu não sei porque que a Fórmula 1 insiste em falar em emissão zero, porque emissão não existe. Você neutraliza as emissões que você, né, faz. Sim, de certa forma você pode reduzir ao máximo e depois ter que neutralizar ali, porque nunca vai ser zero, né, Garcia? Esse é o grande lance. Não existe, não existe emissão zero, mas enfim. E aí a gente vai ter essa mudança do Grande Prêmio do Canadá pra maio, aí muitas vezes as pessoas vêm perguntar pra gente, mas por que que não pode ser ali junto com o GP dos Estados Unidos, do México, do Brasil? Porque lá é um inverno maluco nesse horário, nesse horário não, nessa época do ano, e é gelo, não dá pra correr no gelo, né? Então não tem como fazer o Grande Prêmio do Canadá nessa época do ano. É muito difícil também você trazer o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Brasil e México pra metade da temporada, são coisas diferentes também. Inclusive aqui no Brasil costuma ser frio, em São Paulo costuma ser frio. Então, essa é a solução que você tem. Joga no meio do calendário, aloca de uma forma que você compra uma viagem menor pra jogar e tentar otimizar essa passagem da Fórmula 1 pela Europa, principalmente, que ainda é o continente que tem mais corrida. É, ainda tem mais corrida. A Fórmula 1 tem gastado muito, né, entre translados, aí muito tempo, muito tudo, muito dinheiro, né, Garcia? Isso é uma reclamação aqui, nossa, de anos, desde quando a gente começou o nosso em ponto, aí, sei lá, cinco anos atrás, a gente fala desse calendário maluco, né, que viaja de entre oceanos e, assim, é uma tentativa de regular isso, né? Regularizar, eu ia usar essa palavra porque também não é errada, né, Garcia? Porque não parece ser uma coisa bacana, né? Então, é isso, vamos caminhando nesse sentido, acho que isso também serve, Garcia, pra você desafogar um pouco pilotos e equipes, cara, quer ou não. Num calendário tão apertado, você ter viagens mais curtas, né, você ter uma lógica de viagem, eu acho que faz mais sentido também, né? Você, quer ou não, cara, você muda, são várias horas no avião, mas é um jatinho particular, tudo bem, isso pros pilotos, primeiro que pras equipes já não são, assim, mecânicos, né? Tem os jumbões lá, né, que levam tudo. Exato, então, assim, você vê que, aí você chega a ter um fuso totalmente diferente, você acaba, né, é uma rotina muito mais pesada, então, dá uma desafogada além, né, obviamente, desse custo operacional, né, também, eu acho que dá uma desafogada, nem que breve, tá me fugindo a palavra aqui, Garcia, mas na fadiga, né? Isso. É, na fadiga dos mecânicos e pilotos também, né, de toda a Fórmula 1 em geral, Garcia. Perfeito. Bom, e a Ferrari negou rumores que indicavam Guan e o Joe como piloto reserva da equipe pra 2025, Ferrari fez questão de negar oficialmente esses rumores, a informação tinha sido divulgada inicialmente pelo jornal Corriere da Serra, ganhou força depois, mas foi negada pela Ferrari essa semana, a Ferrari que sim tá procurando piloto de testes pra 2025, já que ela perde o Oliver Berman pra Haas, que vira piloto titular, e hoje ela tem até o Arthur Leclerc ali, mas ele ocupa uma função de piloto de desenvolvimento, né, e ele não vem sendo muito cotado, não, pra esse cargo de piloto reserva, a Ferrari tá a caça aí, Gavi. Tá a caça, né, Garcia? Eu até vi essa notícia, falei, poxa, bacana, né, quando eu vi, assim, isso eu vi que era um rumor e tal, né, que não era oficial, mas que tinha essa possibilidade, e lembrei até do que eu falei aqui, falei, ó, os caras também são inteligentes, hein, mano? Falei, pensei, hein, Garcia, os caras são inteligentes, mas não vão deixar o mercado chinês de fora, né? Mas não era, era uma conversa só, hein, Garcia? Negaram aí, não tinha nada a ver o que eu falei também, então, tá de fora o Guaniozio, cara, eu, poxa, eu, de novo, eu reforço, cara, eu não devia deixar o Guaniozio fora, né? Poxa, uma vaga de reserva na Ferrari aí, Garcia, por que não, né? Ele vai ficar de fora, vai acabar ficando de fora, agora, tá entrando no mérito da Ferrari, quem é que vai ser esse piloto reserva da Ferrari, hein, Garcia? Difícil saber, cara, vai ser um novato, né? Provavelmente, é. Ou o Magnussen, ou o Bottas, quem mais que vai ficar aí? Não é, porque, vamos pensar nesses caras primeiro, talvez. Se não pode o Arthur, que seja um desses, né? Sei lá, de repente, o Mick Schumacher já não tá mais próximo, né? Então, não sei. Então, Schumacher, que também, né? O Guaniozio também não vai, quem mais? Poderia o Colapinto, de repente, se ficar sem vaga? É, é uma ligação diferente, né, o Williams-Messon? Tô nem falando pra Ferrari, tô nem falando pra Ferrari, tô falando no geral, né? Você não tem mais tantas opções, assim, de encontrar uma reserva, né? Ainda mais pensando na Ferrari, aí, que teria que subir um, alguém da academia de produtos mesmo. É isso, bom. E a Haas perdeu um piloto pro teste pós-temporada, viu? Ela já tinha inscrito Esteban Ocon pro teste de temporada, mas as equipes são obrigadas a inscrever um experiente e um novato. E o novato era pra ser o Oliver Burman, mas ele acabou fazendo três corridas em 2025. O GP da Arábia Saudita no lugar do Carlos Sainz e depois GP do Azerbaijão e GP do Brasil no lugar do Kevin Magnussen. Com isso, ele não é mais oficialmente considerado um piloto novato. Pra ser piloto novato, ele tem que ter feito até duas corridas de Fórmula 1 e ele fez a terceira dele. Então, a Haas também tá procurando aí piloto pra fazer o seu teste de novatos, tá? Existe uma chance aí, existiam algumas chances aí, por exemplo, do Schwarzman, mas o Schwarzman agora tá... Saiu da Ferrari, foi pra Indy. Tem o Dino Beganovic, que é um piloto um pouquinho mais avançado dentro da academia da Ferrari lá também, que era uma possibilidade pra Haas, mas enfim. E mais esse problema. A Ferrari precisa de outro novato, outro piloto pra fazer esses testes. Então, a possibilidade maior é sempre que esse piloto seja utilizado pela Ferrari e a Haas ainda fica com a sobra. Então, é mais difícil ainda pra Haas conseguir um piloto, né? É mais difícil, né, Garcia? É. O que a Ferrari poderia fazer era colocar o Berman no lugar do Leclerc, né? Mas não se ela quisesse, né? Ele entrar, por exemplo... Porque no teste pode um veterano e um novato. Tira o Leclerc e bota o Berman. É, mas o Berman não é mais novato, né? É, então, tira o Leclerc. Sei lá, quem vai testar o Leclerc, né? Que vai ser o veterano que vai testar. Ou o Hamilton. Ou o Hamilton não vai poder. Eu vi que ele só vai ser liberado pra Mercedes. Ah, tem contrato ainda. É verdade, tem razão. Então é o Leclerc. É o Leclerc. A única chance do Berman seria essa. Mas assim, bom negócio pro Berman também trocar uma corrida por um teste, né, Garcia? Diga-se de passagem, né? Opa. Bom negócio. Problema da Haas agora aí pra colocar. Até porque ele vai ser titular ano que vem, né? Então, é isso que se viram, né? Ainda pegou uma corrida, assim, dificuldade hard, né? Que foi o Brasil, né, cara? Que foi uma corrida que deve ter dado uma experiência pra ele muito boa, né? A chuva, todas as dificuldades que é Interlagos, como foi o final de semana, enfim. Problema da Haas, hein, Garcia? Problema da Haas. Bom, é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode. Através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim. Pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabrielgavinelli, com dois L's. Pode mandar mensagem lá pra gente, siga lá também. E, Garcia, essa semana, cara, eu recebi uma mensagem muito bacana aqui, mano, do... Deixa eu até chamar aqui, ver aqui direito, que tá aqui... O arroba dele é pedão porto. Mas eu não sei o nome dele. Poxa, como que eu não sei o nome dele? É, enfim, teria que entrar no... Eu coloquei Pedro aqui, não sei por que motivo, e ele respondeu que legal. Então, deve ser Pedro, Garcia. Não sei se eu achei em algum lugar aqui, mas que eu falei com ele, né? Mas disse o Pedro aqui, então, né? O pedão porto aí, o arroba, um abraço pra você, ó. Colocou aqui, ó. Gavi, por favor, volte a falar. Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza. Aquela chamada que a gente faz no começo do programa, né, Garcia? E aí, dizendo aqui, ó, que ele gosta das coisas como são. Pare com esse negócio de salve, né? Ele disse que tá brincando e que gostava de imitar aí. E também é isso, Garcia. Depois mandou um abraço pra gente aqui. Então, quero dizer que aí, em homenagem ao Pedrão, hoje a gente voltou com a abertura tradicional, hein, Garcia? Nada de salve hoje, Pedrão. Tamo junto. Obrigado pela lembrança, pela mensagem. E um abraço pra você. Boa semana. E é isso. Mande mensagem aí pra gente. Nem que for pra brincar também, que é bacana demais, né, Garcia? Claro. Sem dúvida, é isso. Tô sendo muito sério. Boa. Quem quiser entrar em contato comigo aqui também pode através do meu Instagram, arroba carlosgarciafm. Valeu demais pela participação de todo mundo, pela presença de todo mundo sempre que tá acompanhando a gente. A gente tá de volta amanhã, terça-feira, em mais uma edição. E pode mandar mensagem lá também que a gente gosta, como disse o Gavi, seja brincadeira, seja o papo sério. A gente tá sempre aí pra trocar uma ideia também. Amanhã a gente se fala. Muito obrigado a todo mundo e valeu você também, Gavi. Valeu você, mano. Tamo junto. Até amanhã. É isso. Tamo junto sempre. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.